Cada dia uma pequena oração do livro 5 minutos com meu amigo Francisco, 2 de maio. Nossa fé está neles, nossa fé está aqui. Por isso agora rezamos e sentimos como pulsa nosso coração, porque estamos na casa de nossa mãe, na casa da fé de nossa pátria. Oração. Deus a salve, Maria cheia de graça, Mãe de Deus. Deus a salve, Maria, a você entrego, meu coração.